Bem-vindos a mais um Papo de Bro! E galera, hoje eu estou... E... o Papo de Bro sempre foi um bagulho meio sério e tal, e eu decidi mudar... Ah, não, não sei se... A luz tava quase caindo ali... E eu decidi mudar um pouco o formato dele pra ele ficar um pouco mais... dinâmico. Eu não consigo falar mais com reticências e não terminar com dinâmico. Então hoje a gente não vai ver muita notícia, porque não tem absolutamente nada acontecendo nessa porca. Eu tava pesquisando aqui agora, eu tava procurando uma notícia pra falar pra vocês, mas eu não achei nada. Canega do Coringa. Eu decidi deixar o negócio um pouco mais engraçado, um pouco mais divertido de assistir. E nesse aqui em especial eu queria falar pra vocês umas outras coisas que vêm acontecendo e que vão acontecer e que eu quero que aconteça. Então eu acho que eu já apresentei o episódio de hoje e pode soltar a brinca. Estar de pé me deixa mais livre pra fazer palhaçada e pra falar que eu posso dançar. Se você é novo no canal aqui, se você não é novo no canal, vocês já devem ter sabido. Se você é novo, você chegou por causa dessa live que a gente fez no sábado, no fim de semana passado. Era pra ser uma live de pelo menos 12 horas que eu anunciei aqui. E ela durou 16 horas e 34 minutos. O que a gente fez nessa live, pra quem não viu, pra quem não sabe, pra quem não conhece, porque tem gente que não é jogador de Dark Souls que tá aqui, que eu sei. Dark Souls, como todo mundo sabe, usa o mais difícil do universo. Tá, não sei se é o jogo mais difícil, mas com certeza está entre eles. É o mais desafiador de todos hoje em dia, pelo menos, na atualidade. A gente pegou essa porra desse jogo e pra comemorar os 2 mil inscritos que a gente alcançou há pouco tempo, a gente resolveu fazer essa live gigantesca pra fechar o Dark Souls 1, que é o mais difícil. Uma café. Fechar o Dark Souls 1 num modo mais difícil do que o normal. A gente jogou ele inteiro no Limbo Mode. O que é o Limbo Mode? É pra quem não conhece um joguinho chamado Limbo, um joguinho de puzzles, que ele é todo em preto e branco e em escala de cinza, na verdade. 50 tons de limbo. Não tem textura. A gente colocou esse mode no Dark Souls e ele ficou igual o jogo lá, o Limbo, do molequinho legal com as aranhas gigantes. Esse é o resumo de Limbo pra mim. Quando você liga o mode, tudo que é HUD no jogo some. Por exemplo, o HP some, a stamina some, os itens some, inventário some, menu de mercante, de ferreiro, tudo some. E pra quem joga Dark Souls, tá ligado que isso é... É uma parada insana de se fazer. Então o que aconteceu aqui na live, junto com esse porcaria desse mode, como se não bastasse o jogo ser difícil o suficiente, a gente colocou essa porra em cima e ainda em cima dessa porra teve um bug que deixava a tela preta aleatoriamente por tempo aleatório e com frequência aleatória do nada. E a gente não enxergava nada. E a gente conseguiu. Conseguiu, entenderam? Conseguiu. Acho que eu tomei muito café. E a gente conseguiu zerar o jogo. Conseguiu. Mesmo que depois de 16 horas e meia. No final a gente achou que tava com uma Climber mais 8 ou mais 9 e a gente tava com uma Roll Climber mais 3. E eu queria agradecer também quem ficou, porque teve gente que ficou a live inteirinha, desde que a gente abriu até a hora que a gente fechou a live, os caras ficaram lá com a gente. Muito obrigado ao Sartoa, que ficou quase a live inteira, quer dizer, o Blink também que ficou até de moderador no chat, o Kotoko ficou a live quase inteirinha também com a gente. Teve uma galera, eu não vou citar todo mundo, porque teve bastante gente que ficou ali. Não ficou o tempo integral, mas ficou a maior parte do tempo ali com a gente. A galera que ficou no Skype com a gente, agradeceu o Kai Tips, parceirão aí do canal. Se não fosse, a gente não tinha fechado essa porra, porque ele deu umas dicas de ouro pra gente ali no final. Ai! E aconteceu a merda do YouTube bugou, né, o YouBug, que todo mundo conhece. Depois que a live terminou, a gente já imaginava que ia acontecer alguma coisa assim, mas eu achei que ia acontecer igual a da primeira live de 13 horas que a gente fez. Ele deu umas picotadas no meio do vídeo, mas ficou do início ao fim. O que ele fez com essa? Ele pegou 11 horas e 55 minutos, exatamente 0 segundos, e cortou o vídeo, dali porque ele jogou fora. Foda-se! A gente não tem nem como comprovar que a gente fechou o jogo, a não ser pelas pessoas que estavam lá presentes. Acho que o café tá fazendo efeito já. E essa porra do YouTube bugou o vídeo. Se você quiser, você consegue assistir até a hora que a gente começou a sofrer no Nito. Foi a hora que a gente começou a desanimar mesmo da porra da live. Já tava cansado, já era tarde, eu acho que no outro dia. E a gente tava lá empacado, não conseguia reagir contra o boss. Depois a gente foi pra Los Giles, depois a gente foi pro Four Kings, aí a gente voltou no Nito. E terminamos com uma batalha super épica com... Eu ia falar Vendrick. Contra o Gwyn, era com o Barry, assim. Tava todo mundo na torcida, todo mundo tenso. Acabou 5 e meia da tarde, tinha começado às 11 do outro dia. As 11 da noite do dia anterior. Tinha começado às 11 horas do dia anterior e acabou às 5 e meia da tarde do dia seguinte. E foi muito foda. Realmente foi zóia. Valeu. Outra coisa que eu queria aproveitar pra falar pra vocês aqui é sobre os nossos parceiros aqui do YouTube. É bom que eu começo a falar dos parceiros, nem tenho a lista aqui na minha frente, já não. Ali na nossa página inicial do YouTube, vocês vão ver no canto direito, meio que pro meio, assim, lá no cantinho, assim. No meio, no cantinho. Dá pra entender. Tem os nossos parceiros ali, tem uma aba chamada Parceiros. Ali a gente tem o canal do Romanelli, que tá sempre nas lives com a gente aí, o nosso Prassódia, o imitador de Dolinho. Que tá desativado há um tempo, mas ele tá querendo voltar. Já era pra ele ter voltado a fazer vídeo na semana passada. E ele não consegue porque o computador dele tá cheio de problema lá, cheio de negocinho. E ele não... 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 não consegue gravar os vídeos. Mas ele faz uns jogos de terror, são bem legais. Ele tem bastante... bastante vontade de fazer os vídeos agora. Ele tá até empenhado mesmo nisso aí. E se inscrevam lá no canal dele que logo vão aparecer mais coisas. O segundo parceiro que tem ali é o Habit Games. Cara, o Habit... 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 Rabbits... Rabbits... Ele diz que é Habit. Mano, o canal do cara é mó da hora. Ele tem bastante Dark Souls lá. Ele quer dar uma fugida um pouco desses Dark Souls também. Porque ele gosta de outras coisas. Ele gosta de Minecraft. Mas tudo bem. O cara é muito bom. Ele é um youtuber muito bom, muito dedicado. E ele é muito parceiro. Ele faz live direto também. Se vocês quiserem falar nas lives dele lá. Fica trocando uma ideia com ele e tal. O cara é muito gente boa. Se inscrevam lá no canal dele também. Ali no terceiro tem, né... O Rafael PD, que é nosso brother. Nosso mineiro doidão aí, fechanceiro. Jogador do caralho de Dark Souls aí. De vez em quando ele aparece nas nossas lives. Às vezes a gente participa das lives dele. Às vezes... Bom... O PD quase todo mundo aqui conhece. Então se você ainda não é inscrito, vai lá e confere o conteúdo dele. Que se você gosta desse bagulho das séries Souls principalmente, você vai gostar do canal dele. E o canal do Boca, cara! O canal do Boca! O Boca tem um sotacão paulista. Segura, meu! Não, não é assim. Não é assim, não. O canal do Boca é muito bom, cara. Ele tem vários gameplays. Ele faz live stream direto também. E ele tem uns vlogs muito interessantes. Ele pega uns assuntos polêmicos. Ou algumas informações úteis. Uns unboxing, às vezes. Algumas entrevistas, eventos que ele vai. E ele coloca tudo no canal dele. Olha, cara, tem vídeo que é muito foda ali no canal dele. Eu acompanho direto o trabalho do cara. Sempre que eu vejo que ele postou alguma coisa nova, eu vou lá, assisto, dou like, comento, dou um favorito. Porque dá trabalho pra fazer. Então, vão lá, se inscrevam. E tem like favorito. E curtam e comentem. E digam que vocês vieram daqui. Logo embaixo tem o canal do Ramone. Ramone, o canal dele é voltado só pra live streams. Se vocês gostam da gente por causa das nossas live streams, eu comecei praticamente com a ideia de fazer live stream porque eu comecei a assistir as live streams do Ramone. Então, se você quiser lá, confira lá que ele faz no YouTube. Ele faz um tweet agora, simultaneamente, todo dia. De segunda a sábado tem live stream no canal do Ramone. Bora lá no nosso gordinho, querido. E se inscreva. Temos também o Kai Chips ali. Kai Chips é um brother novo aí. A gente se conheceu há pouco tempo. E o cara já tá participando em tudo que a gente faz e tal. Ontem mesmo eu tava fazendo uma live de manhã. O cara apareceu lá, começou a tocar ideia e tal. O cara é muito gente boa. O canal dele, antigamente, se chamava Ragnachips. Era um canal voltado pra MMORPG e principalmente Ragnarok. De acordo com ele, o canal dele era um dos top, assim, de Ragnarok dentro do Brasil. E só que ele encheu o saco desse negócio de Ragnarok. Ele quer fazer outros jogos. Ele tá fazendo umas lives direto aí também. Ele faz uns highlights das lives. O conteúdo dele é muito bom, cara. O cara é muito gente boa, é muito carismático. Corre lá conferir o conteúdo dele que vocês vão gostar, que eu tenho certeza. E tem mais um último que entrou na lista agora, antes de eu upar esse vídeo. Que é de um amigo meu. O canal tá começando agora. Ele recém gostou do primeiro vídeo ali. E o nome do canal é Cap'n Coach. A ideia do cara é fazer um vlog voltado pra humor, pra comentário. Sobre notícias, sobre assuntos do dia a dia. É um programa completo, com vários quadros dentro. E é uma iniciativa muito foda. O cara é um pirata, que mora em um apartamento, tudo zoado. Ele comenta o que ele vê na televisão. Ele comenta o que ele tem vontade. Ele tem um papagaio, tipo um Ouro José, que é um boneco verde com uma piroca no nariz. E os caras são amigos meus mesmo aqui há muito tempo já. E eles tão começando agora o canal. Eu tô dando mó força com eles. Tô ajudando com o negócio de edição. Tô dando conselhos de como fazer as coisas aqui dentro do YouTube. Eu tô ajudando bastante eles. E eles vão vir me ajudar também, assim que colocarem os pés no chão. Então eu quero que vocês já vão lá e se inscrevam no canal deles. E assistam esse primeiro vídeo aí. Eu vou deixar no link na descrição aqui também. Porque o primeiro vídeo já tá muito foda. Tenho certeza. Cliquem aí que vocês vão dar risada na certa. E se inscrevam no canal desse cara lá. Porque é show, né? Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Eu vou me despedir de vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato mais dinâmico do Papo de Bro. Eu quero continuar fazendo ele assim mais desenvolvido. Menos sério. Menos... Grossos idiotíssimos. É porque eu não sou uma pessoa tão séria assim. E não sei. Eu acho que por vergonha de ficar falando com a câmera. Não sei. Agora eu tô começando a me soltar. Tô assistindo bastante vídeo pra estudar como fazer isso. E eu quero conseguir ser natural do jeito que eu sou com meus amigos aqui na frente dessa câmera aqui. Eu sei que vocês estão aí ouvindo. Eu sei que eu tô falando com vocês agora. Mas quando eu gravei isso aqui sou só eu, lâmpadas, um chroma key e uma câmera na minha frente. E é um pouco complicado pra mim ficar me soltando sem falar com ninguém, por exemplo. E sem tá bêbado. Quando eu tô bêbado, não cala a boca. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Deixa um comentário aí embaixo se você gostou. Se não gostou, se você prefere daquele formato que era antes. É claro que eu vou voltar a dar notícias aqui. Eu não tô dando notícias porque eu não tô vendo nada de interessante. Galera tá num hype do caralho em cima do Metal Gear Solid aí, do Mad Max. Eu quero esperar aparecer coisas sobre eles. Se vai aparecer alguma coisa interessante mesmo pra eu trazer pra vocês aqui. Então, por agora é isso. E um abraço. Tchau.